A rocha e se parar Cadê o rito das mulheres que possam deixar? A rocha é decedida, agora eu vou mudar Foi a última vez, foi o meu queimba Vou parar com as doidadas de beber e de cantar Bagote que viola, a balada nem cansa Eu quero ficar sério com você Eu tô mandando meu negócio Eu vou desnatar de fazer, mas quando chega O sábado é de duelo, não Desculpe meu amor Eu vou andar pro meu barcode A moda ser vermelha Eu quero é a rocha, a rocha, a rocha A rocha é decedida, a pessoa que eu fiz na companhia Agora eu a rocha, a rocha, a rocha sem parar Eu vou voltar pro meu barcode A moda ser vermelha Eu quero é a rocha, a rocha, a rocha A rocha é decedida, a pessoa que eu fiz na companhia Agora eu a rocha, a rocha, a rocha sem parar Desse jeito eu vou descer aí E vou arrachar com vocês É, eu tô decidida Agora eu vou mudar Foi a última vez que me viu naquele bar Vou parar com as voltadas de bebê e de cantar Não pode me pior, a palavra nem dançar Eu quero ficar sério com você Eu tô mandando meu negócio Com a tinta que esvazer, mas quando chega O sábado é de duelo, não Desculpe meu amor Eu vou voltar pro meu barcode É a moda ser vermelha Eu quero é a rocha, a rocha, a rocha A rocha a noite inteira Com a pessoa que não quis me acompanhar Agora eu a rocha, a rocha, a rocha sem parar